Como você já viu no título, nesse vídeo aqui a gente vai falar só de jogo offline e só daqueles jogos que saíram também recentemente, velho. Eu vou falar pra você, tem jogo de FPS, tem jogo de luta, tem jogo de tiro, tem jogo das Olimpíadas, cara. Tem jogo de todo tipo aqui, mano. Então sem mais enrolação, pra ser rapidão, já solta esse like e vem comigo, mano. Vamos começar com esse jogão que é híbrido. Sim, meu amigo, ele funciona tanto online como também offline e o seu nome é Command First Ops. E bom, ele funciona online e offline porque ele tem vários estilos de jogos diferentes. Como você tá vendo, ele é um FPS e não vai passar muito disso não. Mas o formato dele é offline e dá pra você colocar, por exemplo, o Team Deathmatch com um monte de boot. Aí você fica ali matando o boot por muito tempo e também tem o modo missão, cara. O modo missão ali tem vários NPCzinhos que você precisa matar. Só que é claro, se você quiser jogar online, você consegue entrar no server das outras pessoas ali e geralmente é um mata-mata em equipe. Vamos falar agora de um roguelike, mas é um roguelike com card game, cara. Vamos falar agora de Aftermagic. Esse daqui é um daqueles roguelikes que são bem, mas bem difíceis mesmo. Pra você ter uma ideia, você vai perdendo vida ali e se você não conseguir recuperar essa vida, você vai começando a enfrentar monstro com a vida que você tem, velho. Ou seja, uma hora dentro do jogo você vai morrer e vai ter que voltar pro começo. Assim como todo roguelike. Só que esse aqui, no caso, ele é todo formado ali por card game. Você tem cartas diferentes pra pegar. O seu personagem tem uma evolução bem legal e também dá pra você mudar bastante coisa nele. E pelo fato dele ser um jogo totalmente offline, é muito, mas é muito difícil isso aqui mesmo, mano. Pra você que não sabe, agora o canal tem parceria com o famoso Cuponomia. Cuponomia é aquele site que quando você descobrir, você vai botar a mão na cabeça e falar Meu Deus, quanto dinheiro eu perdi, mano. Cuponomia é um site de cashback e o cupom. E às vezes a loja tem mais de 40 cupons ali pra você usar. A primeira coisa a se fazer é se cadastrar aqui com o link aqui embaixo na descrição. Assim você já começa com 5 reais e você ajuda o canal aqui também. Por exemplo, eu acabo comprando muito no site Nuvem, já que lá eles tem um gift card de 15 reais, que é muito barato, velho. E comprando pelo Cuponomia, eu ativo o cashback e ainda sempre pego um cuponzinho de 10% de desconto. E isso vale literalmente pra todas as lojas que você for comprar alguma coisa. Você, a sua irmã, sua mãe, seu pai, qualquer uma. Além de que você pode convidar eles também pelo seu link de indicação, aí fica tudo melhor, né? E é claro, pra você não esquecer, faz o cadastro aqui, baixa a extensão do Google Chrome. Assim ele sempre acaba te avisando quando você for comprar alguma coisa. Isso aqui é muito bom, mano. Eu fiquei jogando esse joguinho aqui por muito tempo, quando eu fui fazer o teste dele aqui no canal, cara. E ele se chama Lightly Army Manager. E eu diria que ele é basicamente um jogo de estratégia misturado com ação, alguma coisa do tipo. E bom, você tem várias cartas com bonequinhos, como você tá vendo. E aí você tem um limite de cartas pra colocar ali no seu terreno, no caso. Geralmente no começo é 3, depois você vai aumentando. Então você coloca, por exemplo, arqueiro, guerreiro e essas coisas. E aí você começa as ondas, né? E as ondas vão vir e os seus bonequinhos precisam sobreviver às ondas. É basicamente também um roguelike com card game, alguma coisa do tipo. Só que esse aqui é muito mais estratégico, já que você consegue colocar ali vários bonequinhos totalmente diferentes. E esse aqui é outro jogo que a longo prazo, cara, ele fica extremamente difícil. E a guerra dentro ali do jogo fica bem generalizada mesmo. É muito personagem. Vamos falar agora desse jogo antigo que chegou pra Android agora. E, cara, eu diria que ele é mais ou menos 2006, 2005 e ele ganhou o port pra Android agora, mano. Que é o About a Boy, ou Sobre um Garoto. Esse jogo aqui é pago e ele é um daqueles jogos de mistério com puzzle, sabe? Então você tem que clicar ali em algumas coisas e o seu bonequinho tem que resolver algumas paradas ali onde você tá. Dizem que a história do jogo é bem legal, cara. Você controla o menininho aí que vai pro futuro, alguma coisa do tipo. E nesse futuro não tem nenhum humano, né? Só tem uns animais ali meio que misturado com alguns humanos. E você precisa descobrir o que exatamente aconteceu. Os cenários do jogo são bem legais, cara. São bem estilizados, assim, sabe? E tem puzzles realmente bem difíceis, mais difíceis mesmo pra você resolver. Mas a história no final compensa. Esse jogo é uma mistura de shotter com terror, com jogo de tiro. É uma mistura bem doida, cara. Vamos falar agora de COD ZD Horror Survival. Bom, esse jogo aqui também funciona totalmente offline e eu não sabia disso, cara. Como você pode ver, no jogo meio que você tá preso ali num ambiente futurista e tem um monte de monstro querendo pegar você. A parte interessante é que você tem uma arma, mas ela não é tão efetiva assim, já que você tem poucas balas, sabe? Então você tem naquele ambiente onde você precisa tomar cuidado ali pra não gastar tiro ao mesmo tempo que você precisa gastar tiro porque os monstros vão pegar você. Eu gostei bastante dos gráficos. Os gráficos é aquele 3D um pouco simples, mas que compensa no Android. E também o jogo tem vários modos missões diferentes. Esse jogo aqui é bem interessante, vamos falar dele agora. Ele é um RPG, cara, que se chama Sunny Fire. E bom, como você tá vendo, ele tem os gráficos tibis bonitinhos, lembra aqueles RPGs bem antigos. E realmente até a gameplay dele se assemelha bastante àqueles Final Fantasy antigos, sabe? Ele tem três coisas interessantíssimas aqui pra começar a falar. A primeira é que nenhum dos personagens tem áudio, né? Nenhum dos personagens falam, nem diálogo, nem nada. O segundo é que ele tem quatro, se eu não me engano, finais diferentes. E basicamente o final e a história fica por conta da sua interpretação mesmo. Essa é a parte interessante do jogo. O jogo é bem simples, não é muito longo, mas ele compensa bastante com um RPG bem do estilo clássico. Um jogo de Playstation 2 que ganhou um porte aí pela Cruiser Roll é esse jogo aí de robô gigante que se chama X-Zeus. Cara, eu não sei muita coisa sobre o jogo, eu joguei assim, parece aquele jogo normal. Só que eu não sei muito sobre a história do jogo. Tudo que eu sei é que tem vários desses robôs gigantes e por algum motivo você precisa ficar matando monstros. Geralmente os monstros tem tipo duas, três cabeças, são monstros gigantescos que gostam de fogo, lava. E você precisa ficar aí movimentando o seu bonequinho ao mesmo tempo que atirando e destruindo os vários bosses que você consegue encontrar. Eu não lembro muito desse jogo de Playstation 2 fazer um grande sucesso, mas é um bom jogo, cara, distribuído pela Control. Provavelmente deve ser de algum anime, né? Outro jogo que a gente vai passar por ele rapidinho é o Construct Simulator 4, que saiu recentemente pro Android. E esse aqui é justamente o caso igual do FIFA ou do Truck Simulator, eu acho também. Que é basicamente o mesmo jogo, só um pouquinho melhorado com algumas funções diferentes. Assim como todos com o Truck Simulator, esse daqui também é pago, ele tá custando, se não me engano, uns 30 reais. E sinceramente, eu fui testar o jogo e eu até que acabei gostando, cara. É um jogo de construção assim, onde você precisa fazer literalmente tudo. Desde cavar no chão as lias, colocar os blocos, levar equipamentos até o local onde você tá, mexer com vários tipos de trator diferente. Eu achei que eu não iria gostar, mas eu até que achei bem legal, mano. Geralmente no Android não sai muito jogo de futebol, né? Até porque é bem difícil de fazer, mas a gente tem esse aí agora, que é o Pixel Cup Soccer Ultimate. Cara, pra te começo de conversa, eu gostei de várias coisas dentro do jogo. Primeiro que dá pra você jogar contra o CPU, né? Basicamente ali contra o computador, que é a parte offline. Só que também dá pra você adicionar os seus amigos e jogar aí em um formato online dele. Dá pra você fazer torneios ali, né? Campeonatos, digamos assim. E o jogo também tem modo carreira, mas aí você precisa comprar, velho. Como você tá vendo, ele é em Pixel ali. A gameplay não é aquela mais real do mundo, só que você vai acostumando a jogar, sabe? É aquele joguinho bem divertido. Pelo pouco que eu joguei no jogo, ele não tem times reais, digamos assim, né? Que são ali, por exemplo, o Barcelona, o Real Madrid. E sim, ele tem seleções. Só que no caso das seleções, parece que realmente os nomes, pelo menos, são iguais aos jogadores reais. O que dá uma sensação bem boa. Esse é outro joguinho que eu comecei a testar recentemente e fiquei jogando ele por muito tempo. Vamos falar agora de Island Times. E bom, esse aqui é totalmente offline. Tem alguns anúncios ali pra você ver. Mas só se você quiser ali apenas algum adianto ali na sua fazenda, sabe? Então o objetivo é você ir evoluindo a sua fazenda, né? Digamos assim. Então você começa ali num quadradinho bem pequenininho e apenas um orc. E aí você vai comprando mais quadradinhos ali pro lado, vai contratando mais orcs que trabalham pra você. Vai contratando também animais, o jogo tem. E vai evoluindo ali a sua pequena vila. Esse é aquele tipo de jogo que você acha que você não vai viciar, só que se você acaba viciando se você jogar, mano. O jogo é bem relaxante, tem aquela musiquinha que relaxa você. E você acaba jogando pra ver o tanto que você consegue evoluir dentro do jogo. Project Decai é um novo FPS que também é bem híbrido, cara. Dá pra você jogar tanto o PVP com seu amigo, como também em formatos offline, né? O modo campanha. O modo campanha, se não me engano, são aí 10 missões. Dá pra você passar até aqui bem fácil. E o jogo tem uma funcionalidade bem diferente que eu nunca vi em lugar nenhum. Que é basicamente a sua câmera, na verdade, é a body cam do personagem que você usa. Isso aí faz a câmera meio que tremer e a câmera ser um pouquinho embaixo do que você é acostumado. Geralmente no modo missão é você entrar em uma área e pegar alguma coisa, só que é sempre essa área aí que tá lotada de zumbis. Você tem outros players ali, NPCs com você que vão te auxiliar, mas a coisa toda mesmo é você que faz. E é claro, o modo PVP é bem simples, né? É só você entrar e matar os outros. Vamos falar desse jogo bem interessante que se chama Return to the Village. Bom, na verdade ele é um jogo de simulação, né? Ele fala que ele é um jogo de simulação ali, onde você tem que voltar pra vila e agir como um habitante de uma vila ali. E realmente no jogo você pode notar ali que você tem fome, você tem energia, você precisa fazer xixi por algum motivo. Só que esse jogo tá muito mais ali pra um My Summer Car. Eu não sei se você já jogou esse jogo ali onde você vai construindo um carro. Construindo não, né? Arrumando um carro devagarzinho conforme você vai evoluindo e progredindo no jogo. O jogo tem bem mais ou menos essa pegada, sabe? Onde você precisa trabalhar ao mesmo tempo que você tem um carro lá, uma Kombi, e você precisa ir arrumando ela pra você e ficar dirigindo ela. Eu não gosto muito desse estilo de jogo, mas eu sei que ele faz muito sucesso. Então se você gosta, é um bom jogo, mano. Esse jogo aqui é um jogo idle, mas meu, vou te falar, é um jogo idle lindo e muito divertido de jogar, que é o Only Victory. E bom, como você tá vendo, você tem esses personagens aí que são ali graficamente bem bonitinhos e bem isométricos. E você não precisa fazer muita coisa, você precisa controlar ele ali no mapa. Como você tá vendo, vai chegar inimigos de todos os lados e o objetivo é você conseguir sobreviver. Então você tem vários personagens diferentes ali que você consegue pegar e você consegue controlar eles de formas diferentes ali pra, é claro, você conseguir sobreviver até o final da partida. Todos os personagens fazem coisas diferentes e tem a evolução deles também que é bem legal. O jogo já tem bastante fase aí pra você conseguir passar e bastante bonequinho também que fazem coisas diferentes, cara. Sinceramente, esse é outro que eu não achei que eu iria gostar tanto assim. Outro jogo, esse mês aí que veio distribuído pela Crunchyroll é esse que se chama Spider Souls. E assim, ele é um jogo que não faz muito sentido, cara, mas eu vou tentar passar aqui pra vocês. Como você tá vendo, ele é um jogo 2D de ação e ele lembra muito o Contra, né, aqueles jogos antigos do Contra que são bem difíceis e você tem que matar meio mundo. Eu sei que ele é um jogo de 2022 aí que foi lançado pra Steam e agora em 2024 foi lançado pra Android. Tudo que eu sei é que parece que uns cientistas estavam misturando alguns animais e os únicos que deu certo foi as aranhas de dinossauro, né. Por isso que nesse jogo aqui você tem um monte desse tipo aí. Pra você ter uma ideia do quão parecido com o Contra é esse jogo, até mesmo o jeito que o bonequinho pula é igual ao Contra, cara. Só que é claro, nesse caso aqui são roqueiras e eu não sei exatamente porquê também. Outro card game com roguelike que saiu esse mês, cara, foi o Therese Reign TGC. Bom, tá passando o nome aí na tela se você não conseguiu entender exatamente o que eu falei, mano. Bom, como você tá vendo, esse aqui é bem parecido com um RPG em turno, só que aí embaixo ali você tem as cartas, né, que você vai usar ali pra batalhar com os inimigos. Esse aqui também tem vários personagens diferentes, só que esse aqui é extremamente bem feito, cara. Seja nas suas animações ali, nos seus atributos que você precisa mudar ali no seu personagem, ou até mesmo nas cartas que dão as habilidades ali pro seu personagem. Sinceramente, eu gosto muito desse estilo de RPG, eu acho ele bem legal mesmo. Pelo fato desse jogo também ser um roguelike, onde você tá ajudando ali os seus bonequinhos a saírem dessa masmorra, o jogo é extremamente difícil, cara. E se você morrer, você volta tudo pro começo. Outro card game aí que veio por table do PC, no caso, é esse que se chama Iron End. E bom, esse aqui é um card game bem daquele raizão mesmo, sabe? Uma coisa interessante é que ele também é um card game físico, né, um card game físico ali onde você compra as cartas realmente pra você jogar aí com seus amigos. E no jogo também não é diferente, cara, as regras são as mesmas, as cartas são as mesmas, só que é tudo digitalizado, digamos assim. Eu queria falar mais sobre esse jogo, mas a verdade é que ele é extremamente complexo e eu joguei a... eu não entendi nada. Então se você souber alguma coisa sobre o jogo, comenta aí que eu fixo, beleza? Eu achei esse jogo um pouco caro no Android, principalmente por ser um port antigo de PC também. Vamos falar agora de The Dark Side Detective. Pra você ter uma ideia, ele é um jogo que saiu em 2017 e tá custando, se eu não me engano, mais de 30 reais lá na Play Store. Esse é um jogo totalmente focado ali na história do jogo e ele é muito bem elogiado por conta disso ali na Steam. O jogo tem duas versões aí no Android e as duas versões estão em TBR e são bem interessantes pra você que gosta desse estilo de jogo, véi. Sinceramente não é muito pra mim, mas eu entendo que é um bom jogo, muito bem feito. Eu só achei um pouco caro, pra falar a verdade. O jogo das Olimpíadas da Netflix saiu também recentemente aí por conta das Olimpíadas, que acabou aí também recentemente. Cara, eu vou falar pra você que joguinho bem feito, que joguinho maravilhoso, mano. O jogo tem basicamente todas as modalidades ali, eu acho que não é todas, mas a maioria das modalidades ali das Olimpíadas. E até mesmo aquelas bem, bem diferentes mesmo, como por exemplo o lançamento de bastão lá, o lançamento daquela bolinha que eu não sei o nome também. E vou falar pra você, mano, o jogo é extremamente bom, véi. Você acha que você não vai gostar igual eu, mas quando você começa a jogar ali, você realmente vê que o jogo tem bastante qualidade. O jogo é bem levinho por ser aí, bem feito em pixel, né, e ter poucos cenários ali também. E uma coisa super legal do jogo, que você consegue escolher ali um país pra você representar, e você consegue jogar com todos eles, todos os personagens, pra você ver que pontuação você tem no final. Isso aí eu achei nota 10, mano. Vamos falar agora desse jogo aqui, muita gente não viu que ele saiu, mas eu acho que você vai gostar, cara. É um Souls-like bem legal, que se chama Nepa Saga. Bom, a maior parte, ou acho que a maior qualidade do jogo, quando eu testei, que eu achei, é o formato ali de combate, que é bem parecido mesmo com o Souls-like. Como, por exemplo, você precisa se esquivar, você precisa defender na hora certa, e você precisa bater também na hora certa. Um inimigo pode te matar, se aparecer dois ou três, meu amigo, você tá lascado. Você tem as habilidades, e o bonequinho se mexe até que de maneira bem interessante. Agora, tirando a gameplay de combate dele, eu achei ele um pouco simples, sabe? Dá pra ver que o jogo tem bastante evoluir ainda, mas o jogo já é muito bom, melhor aí que 90% dos jogos do Android. Vamos terminar essa lista com um fangame, que eu tenho certeza que você não viu o lançamento dele, que se chama Level Up Mario Minigames. E, cara, é o jogo do Mario, é literalmente o jogo do Mario mesmo, onde você precisa fazer os negócios. Só que é um jogo do Mario extremamente difícil, velho. Como você pode ver, as telas tem um monte de bicho, e tem um monte de coisa ali pra você fazer, e tem uns puzzles que, meu amigo, é difícil pra cacete, velho. E, geralmente, você vai acabar morrendo cinco, seis, sete vezes, até você acabar descobrindo o que exatamente você precisa fazer pra passar a tela. Pra você que gosta de jogo desafiante, é um bom jogo, cara. Eu, sinceramente, não tenho muita paciência pra jogar isso aí, não. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês realmente tenham gostado e descoberto um novo jogo aí pra você jogar totalmente offline. E se você não achar nenhum desses na Play Store, cara, comenta aqui embaixo. Ah, eu quero tal jogo aí, manda o link pra mim. Porque, infelizmente, eu fui bloqueado recentemente por colocar link na descrição, mano. Então, aquele bagulho, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer que eu tô indo nessa, hein. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto